Eu já te superei, certeza eu superei, mas não manda mensagem outra vez, senão recairei. Eu já te superei, certeza eu superei, mas não manda mensagem outra vez, não recairei. Eu já te superei, certeza eu superei. Eu já te superei, certeza eu superei, certeza eu superei. Eu já te superei, certeza eu superei, certeza eu superei, certeza eu superei. Eu já te superei, certeza eu superei, certeza eu superei. Eu já te superei, certeza eu superei, certeza eu superei. Eu já te 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 superei, certeza eu superei.